Por favor, bota o 22 aí. Estamos aqui para trabalhar, não bater meta, então vamos fazer o que deve ser feito. Todos somos avaliados diariamente pelo nosso trabalho. Aqueles que insistirem em não preencher o perfil vão perder espaço na empresa. Obrigado e conto com a colaboração de vocês. Atenção, plantonistas, agilizem atendimento, não deixem o tempo estourar. Aí um deles diz, concordo plenamente, mas ameaças deixam o clima meio antiético. De qualquer forma, vamos redobrar os esforços. Ou seja, havia uma pressão para que as pessoas... Senador, e essas mensagens são de 2017. Que viagem é essa, velho!